Oi, eu sou a Carol. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Papo Íntimo. Hoje a gente vai levar pra sua cama umas sensações que eu acredito que nenhum de vocês dois já experimentou. Se prepare para provar um sexo bem brasileiro e cheio de tempero, oh gente! Já reparou que todo mundo usa essas expressões? Preciso apimentar essa relação? Hum, essa noite foi bem picante! Uh, hoje a coisa vai ficar quente na cama! Bom, a Inti ouve tudo o que o consumidor tá falando e resolveu levar a sério tudo isso. Como tá a sua relação? Meio sem graça? Tempera com hot pepper! O hot pepper é uma loção íntima que além de dar uma lubrificada na penetração, cria sensações especiais pro sexo oral. Ah, eu disse penetração e preciso ressaltar que serve pro sexo anal também. Bom, voltando ao oral, porque hoje estamos falando aqui de pimenta, então o foco aqui é o paladar. O hot pepper é um produto da Inti que você pode se lambuzar sem dó. Não tem risco de você usar demais e o prazer te transformar em desconforto. Depois de aplicado, ele vai causar na pele um aquecimento delicioso, aumentando o fogo na hora. E na pessoa que aplicar o oral, ele ou ela vão curtir mesmo. Na boca, além do calor, o produto traz um sabor adocicado e levemente apimentado. É uma delícia! E não é nada exagerado não, viu gente? Nada que vai fazer você sair correndo da cama e ir pra cozinha pra beber água. Bom, na hora não, né? Mas, se vocês suarem muito porque a coisa foi boa demais, aí pode dar uma sede enorme mesmo. Mas normal, né? O hot pepper pode ser aplicado em outras partes do corpo também. Como na barriga, nos braços, no pescoço. Então você pode pegar umas frutas e fazer uma brincadeira bem legal com seu parceiro, transformando ele em refeição mesmo. Mas pega leve na escolha dos alimentos, hein? Não vai me jogar nele uma tira de bacon, ou um ovo frito, ou coisa parecida que queima seu filme, hein? Foi um prazer falar com vocês e espero que vocês em casa sintam muito prazer. Até o próximo vídeo! E aí E aí E aí